Na última segunda-feira, aconteceu um fato inusitado em Diasdávila, região metropolitana de Salvador. Uma onça jaguatirica foi encontrada no banheiro de uma igreja. Policiais da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental Resgataram o felino que estava sã e sem qualquer ferimento. O animal já passou por uma avaliação e em breve será solto em uma área de mata. Por enquanto, não se sabe por que a jaguatirica procurou abrigo em uma igreja. TV Gripe Yuna TV Gripe Yuna